Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão desta terça-feira, dia 12 de março, para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV e vou acompanhá-los aí nesse fechamento de mercado, vamos falar sobre o Bovespa, que no dia de hoje apresentou uma alta aí pessoal, uma alta interessante, inclusive tá, de 1,22%, gerou uma tentativa de um sinal de alta, um sinal de fundo, mas ainda parou numa região de resistência, que antes era suporte, agora passa por falar com uma resistência, a gente vai comentar no detalhe, vamos falar também sobre mini índice, mini dólar, DI, petro, vale, as recomendações de string trade, os ativos que foram solicitados nos comentários do fechamento de ontem, que não são muitos, tá, então aproveite a oportunidade, nos comentários lá embaixo, é só solicitar o seu ativo para análise de fechamento de amanhã, tá bom? Peço gentilmente que você não esqueça do seu joinha também nesse vídeo, vou rodar a vinheta para a gente poder dar início, bora lá! Bom, eu vou ver se tá aí na tela já pessoal, por gentileza, não esqueça de não esqueçam do joinha de vocês, tá bom? E Bob no dia de hoje apresentando alta de 1,22%, depois de confirmar aí o fechamento, menor fechamento inclusive, abaixo de todos esses fundos anteriores aqui, apresentou um belo dia de alta na sessão de hoje, porém não mudou nada aqui tecnicamente falando, tá pessoal? Então aqui no de alta, freando o atual movimento de baixa, tentando aí gerar uma sinalização de alta, mas olha só, batendo lá na região das médias, 128 mil, 128 mil a 128 mil 200 pontos, que seria uma média do semanal, mais a média de 13 períodos aqui do gráfico diário, tá? Então assim, não mudou nada tecnicamente falando, tá? A gente ainda segue com o viés mais baixista, apesar do bom dia de alta que foi apresentado nessa sessão, tá? Só realmente aí, mostra algo mais comprador, se voltar pra cima da máxima da semana passada, acima dos 129 mil 323 pontos. Estaríamos falando aí, basicamente, que o governo vai voltar pra cima dessa tentativa aqui de fundo, tá? Então seria basicamente voltar aqui pra cima dessa região. Enquanto isso não acontecer, o viés ainda é mais negativo, de poder ter algo mais pra baixo, infelizmente. Minha índice, na sessão de hoje aí apresentando uma alta de 1,09%, gerando um sinalzinho de alta aí também, deixa eu esconder esse monte de desenho aí, né, que foi pra utilização aí na live no dia de hoje, na sala ao vivo. Então bateu ali também na região da média, veio pra tentar fechar um gap aqui, gráfico de 120 minutos, olha só, se aproximou bastante, não fechou o gap, mas se aproximou bastante. Expectativa interessante aí de poder ter o fechamento desse gap e testar a faixa dos 129,740 aí amanhã. Se abrir já num gapzinho de alta, meu foco seria na ponta vendedora. Se for até lá, meu foco seria na ponta vendedora, após um novo sinal de baixo, um sinal de topo, por exemplo, tá? Só olharia pra compra, sinal positivo, acima dos 129,800 aí. Dólar. Dólar na sessão de hoje aí apresentando uma leve queda de 0,15%, chegou a subir aí na sessão, algo próximo de 0,3, aí caiu, fechou basicamente aí de lado, né, com 0,15, apesar de bastante volatilidade. A gente teve divulgação aí da inflação no Brasil e também nos Estados Unidos. O Brasil foi logo na abertura, às 9 horas da manhã, nos Estados Unidos foi ali às 9h30, tá? Então isso trouxe bastante volatilidade aí pro pregão na parte dos futuros no dia de hoje. Então por isso essa alta volatilidade aí do dólar. Segue trabalhando em cima da média, um pouquinho mais travado, já apresentando uma possível correção em ABC aqui, tudo ainda dentro de um grande queimbo de alta. Se amanhã ameaçar um sinalzinho de fundo por aqui, ainda daria pra ficar de olho aí em compra, tentando pegar algo mais pra cima. Sabendo que a região dos 5 reais é um nível de resistência bem relevante que tem sido testado aí há um bom tempo, tá? Girou sinal de alta, reverteu logo na sequência, pode buscar o 969, seguido dos 958 e então um possível fechamento de gap nos 945, tá bom? Inicialmente foca um pouquinho mais na ponta compradora. Vamos ver. Falando aqui agora, pessoal, eu coloquei, e aí eu vou perguntar, vou pedir pra vocês gentilmente deixarem nos comentários se vocês preferem aí que a gente faça essa troca. Eu coloquei aqui o índice de small caps, o SMLL, tá? Basicamente small cap. É o índice, tá? Vocês preferem que eu troque ele, no caso eu coloque ele aqui na análise de fechamento no lugar do DI ou mantenho o DI, tá? Essa é a minha pergunta. Vocês preferem que eu tire o DI e coloque o small? Minha pergunta é porque, assim, uma vez eu perguntei se todos sabiam como utilizar o DI aí a seu favor e a grande maioria não sabia. Tem gente que nem sabe o que é o DI, tá? Então, assim, minha pergunta sincera mesmo é, vocês preferem? Eu hoje, especificamente, vou analisar os dois, tá bom? Mas a partir de amanhã aí eu vou contar os comentários de vocês e aí vamos ver. Se todo mundo falar sim, pode põe sim, troca ou não, deixe o DI, tá? Não, vírgula, deixe o DI, tá bom? Então eu vou esperar aí essa votação de vocês nos comentários, tá bom? E aí amanhã, na quarta-feira, a gente já retoma um único ativo, seja o DI ou o índice de small. Falando do small, no dia de hoje alta de 1%. Basicamente ainda dentro de um movimento mais travado por aqui. Entretanto, uma expectativa boa de poder apresentar o rompimento aí dos 2.300 pontos, tá? Então, diferente do Ibovespa, que tava lá, já tinha, já vinha, né, dentro, tava lá enrolado e tudo mais, aí veio, perdeu aquela região de fundo. O índice de small ficou mais travado depois de uma recuperação e com a expectativa boa de apresentar um rompimento por aqui. Por isso até, que o pessoal aí que tá na área de membros do canal e tem visto o vídeo de oportunidades da semana, tá mais atento com muito mais compras do que venda, apesar do viés negativo do Ibovespa. Tô passando muito mais oportunidade de compra lá do que venda, que a grande maioria desses ativos estão aí no índice de small caps, tá? Então, o índice de small caps um pouquinho na contramão, eu diria, do índice Ibovespa neste momento, tá? Então a expectativa é boa de ter esse rompimento por aqui. Caso ele aconteça, teria a projeção aí, ali na faixa dos 2.280 pontos, seguido dos 2.300 pontos, seria acima desse último topinho. Então, existe sim um viés mais positivo aqui para o índice de small caps. Falando do DI futuro, a gente teve uma baita queda sendo apresentada na sessão de hoje, a favor do sinal de topo que havia sido apresentado ontem. Abriu até um gap de alto, mas fechou bem forte aqui pra baixo. Em linha com o que a gente já vinha comentando. Expectativa de poder buscar os 9.600, seguido ali dos 9.537, como a gente já vem mencionando também. Petrobras, na sessão de hoje, apresentando aí uma alta de 3,28%, tentando dar continuidade na tentativa de fundo que foi apresentada na sessão de ontem, tá? Lembrando, tem resistência aqui nos 37,50, depois a região ali dos 39 reais, basicamente. 38,90, 39 reais, tá? Então, se resolver dar continuidade nesse EPIC, teriam esses níveis aí pra serem testados ainda, tá bom? Meu foco ainda é na ponta vendedora, um sinal negativo aí dentro dessa região de resistência. A gente vai comprar desses níveis aí que eu tô mencionando, seriam possíveis saídas. A Vale, no dia de hoje, pessoal, olha só, hein? A Vale, meus amigos. A Vale apresentou um gap de alta na abertura, tá? Foi lá pra testar a região ali de antigo suporte, tá bom? Não fechou gap. E olha só, que pancada, hein? A máxima pra mim aí foi 2,83% de queda. A gente até pegou uma vendinha nela aí hoje, né? Gráfico de 5 minutos, ó. A gente pegou exatamente essa vendinha. A gente passou um calorzinho no início, aí depois foi, tá bom? A gente fez uma parcial aí, um pra um e meio, depois um 2 pra 1 e depois um 3 pra 1 ali embaixo, tá? Então, foi bem bacana mesmo a outra açãozinha aí na Vale no dia de hoje. Deixa eu ver aqui. É, olha só, tá aí. Não, está aqui. Temos percentuais 0,68, né? Ele pega a média dos contratos. Acho que foram 600 lotes, tá? Seis lotes de 100 ações. Enfim, diário aqui. Expectativa de continuidade do movimento de baixa. Bateu aqui no suporte de 60,84. Agora o próximo suporte mais elevante vai ficar na faixa dos 57,76. Opa, 58,52, tá? Tá? Seria esse gapzinho aqui. Então, aumentou bem a expectativa de fechar esse carinha nas próximas sessões. Pra quem tá vendido, show de bola. Pra quem tá comprado, for de curto prazo, stop na perda de mínima amanhã. Bom, minha recomendação. Falando das operações agora de swing trade, pessoal, abrimos uma posição de compra em Cirela. Esse rompimento todo aí na sessão de hoje, tá? Então, estamos comprados em Cirela. Expectativa positiva de ter algo aqui mais pra cima nas próximas sessões, tá legal? Também estamos comprados aí em Lojas Renner. Apresentou uma sinalização de fundo aqui no dia de hoje. Aqui foi pivô, tá, pessoal? Cirela aqui foi um pivôzinho. Materializou, pivô sendo apresentado. Lojas Renner também apresentando um sinalzinho de fundo. Abrimos a compra, tentando pegar aí a continuidade deste movimento. Podendo vir aí ainda nessa região de topo, atingiria já o nosso alvo. Seguimos comprados em PET. Nós abrimos a compra ontem, aqui nesse quinto de definição. Hoje apresentou uma alta aí de 7%. Nosso alvo tá ali em cima. Explicativa boa ainda de continuidade deste movimento. Seguimos comprados. Fiquem atentos ao aplicativo da Vendash. Provavelmente eu vou reposicionar esse stop. Seguimos comprados em Eduque, que apesar aí da queda que apresentou na sessão de hoje, ficou por 3 centavos aí da nossa saída no 0 a 0 aqui, tá? E conseguiu se recuperar mais uma vez. Então vamos ver se agora acelera esse movimento aqui pra cima, tá? E a única operação aí um pouquinho mais chatinha tá sendo essa venda aqui de Banrisul, que ainda não acelerou um novo movimento de baixa, mas alinhou as mínimas ascendentes a partir de agora. Vamos ver se amanhã apresentar algo aí a nosso favor, tá? Então siga vendido aqui em Banrisul. Agora atendendo aí os pedidos de análise, começando por Itaú, na sessão de hoje, a alta de 0,4%. Abriu no gap de alta, veio pra fechar, chegou a subir aí inclusive próximo de 1%. Tem essa resistência aí nos 34 e 80, é o topinho aí mais elevante, máxima histórica, lembrando. Caso ocorra esse rompimento, confirma a pilva de alta, não tem nada pela frente, então renova a máxima e abre continuidade, abre espaço pra dar continuidade neste movimento que foi iniciado aqui anteriormente, tá? Então retomou aí a tendência de alta, apesar de ter gerado fundo e depois violinado praticamente aí quem tava tentando se posicionar na compra, tá? Infelizmente acabou violinando aí realmente, tá? Caso confirme o pivô de alta, a gente teria aí alvo na faixa dos 35,75 seguido dos 36,30, tá bom? Confirmou o pivô de alta, fechou acima dos 34,87, seriam esses os alvos a serem testados por Itaú. Casas Bahia, na sessão de hoje, apresentando aí uma estabilidade, tá pessoal? 0,62% aí de alta, pra esse papel não é nada praticamente, tá? Semanal vinha dentro de um repique, bateu lá na média, gerou um baita sinalzão de topo na semana passada e agora aí já podendo dar continuidade, se perder a mínima aqui dessa semana, reforça bastante a expectativa de continuidade, ou seja, se perder esse fundinho aqui que foi apresentado e aqui pra baixo, confirmar o fechamento aí, reforça muito a expectativa de voltar lá pro 6,70. Pra quem tiver comprado, seja no curto prazo ou no médio prazo, essa perda de mínima aqui é sinal de saída, tá bom, pessoal? Pra quem abriu compra nessa sinalização de fundo do mensal, o stop vai ficar lá embaixo, na mínima histórica, nos 6,70. Falando de STBP3, na sessão de hoje apresentando uma alta de 1,9%, papel aí que estava um pouco estranho aqui, confesso que eu estava de olho numa compra mais próxima da média do semanal, ela não ocorreu, ela conseguiu se recuperar bem aí, tá? Então assim, pra quem conseguiu entrar, seja aqui ou nessa outra tentativa, tá realizando aí o maior fechamento dos últimos pregões, se não me engano é máxima histórica, em termos de fechamento, é, em termos de fechamento sim, acho que teve até o rompimento, 11,32, 11,30, é, houve o rompimento aqui de máxima histórica também na sessão de hoje, então assim, tá vindo aí pra confirmar um pivôzinho de alta, se pegar esse maior aqui, tá? Tem alvo ali nos 12,45, pegando o menor, um pouquinho mais cauteloso, tem alvo nos 12,07 e depois os 12,57, tá? Então, esses seriam os alvos aí pra quem estiver comprado em Santos BRP3, tá bom? É STBP3 praticamente, tá? Então pra quem estiver posicionado aí nesse papel, tem expectativa positiva ainda pra continuidade do estimulamento, apesar de estar esticado, o mensal basicamente reverteu o sinal de topo e a correção que vinha sendo apresentada foi finalizada aí, tá bom? Falando agora de RCSL, Recrossul, só coloquei esse papel aqui porque foi um membro que pediu, senão não teria colocado, tá? A liquidez é terrivelmente horrível, tá bom? E dá pra perceber isso aí pelo gráfico. Tendência de baixa bem definida aqui em todo prazo, tá? No médio prazo também, no bom prazo também, tá? Expectativa de poder testar a região de 1,68 e depois perder aqui a região de 1,60, podendo inclusive buscar a região de 1,50. Ou seja, não vejo motivos de compra, não vejo motivo de estar comprado, tá? Provavelmente o aluguel deve ser caro, então assim, não dá também pra abrir posição vendedora, mas nem olharia pra esse papel, não gastaria meu tempo, não vi quem foi o membro que pediu, tá bom? Só sei que foi um membro, que a Duda me repassa essa informação, tá? Mas, membros, deem valor ao capital de vocês, tá bom? Nem, não olhem pra esse tipo de papel, tá bom? Tecnicamente, não faz sentido estar posicionado numa ponta comprador, em tempo gráfico nenhum, nem diário, nem semanal e nem mensal, ok? Azul. Na sessão de hoje apresentando aí uma alta de 3,39, mas olha só, segue travado aqui ainda, né, pessoal? Tem essas duas linhas aí amarelas, que eu não lembro pra que servem, realmente deve ter colocado aí na live. De qualquer maneira, representou bem aqui a lateralidade. Caso ocorra um pimento aí, voltando pra cima dessa resistência dos 12,55, pode acelerar o movimento até os 13,30. Pra quem tá comprado, stop aí embaixo dos 11,90. Pra quem tá vendido, se ocorrer um rompimento dos 12,60, aciona aí a saída. Eu não faria nada, tá bom? Não faria nada. Talvez ficaria mais de olho aí, realmente, numa vendinha próxima dos 13,30, dado o cenário mais negativo ainda de semanal. Então, se ocorrer esse repique até a média, meu foco seria na venda pelo gráfico diário. Raia Drogazil, na sessão de hoje, apresentando alta de 0,8%, depois gerando um sinalzinho de fundo, ascendente. Parou mais uma vez na média móvel de semanal, tá com uma carinha que vem pra reverter esse topinho. Mas tem a média de 200 aqui na cara, tá? Nos 27,50. Então, eu olharia pra compra somente acima dessa região, sinal de alta, fundo, ascendente, acima desse nível de preço. Enquanto trabalhar abaixo, eu deixo o comprador e vendedor brigar aí, tá? Ah, Caio, mas aí você vai perder baita valorização, 6%, 7%. Mas é, eu nem sei se eu vou perder porque não dá pra saber se vai acontecer. E se acontecer, eu quero entrar com uma probabilidade maior de que dê certo a minha operação. Aqui eu não tenho uma probabilidade tão grande assim ao meu favor, tá? Inclusive, nem tem uma boa relação rispetora. Se eu comprar agora aqui, meu risco vai ser de 4,6%. Se eu compro um sinalzinho de fundo, se eu compro um sinalzinho de fundo aqui, eu tenho a possibilidade, de repente, de colocar um stop de 2,5, 3, no máximo. Então, faz muito mais sentido pra mim ali em cima, tá bom? E pra quem tá comprado, tem essa resistência aí bem relevante. E por fim, BR Foods, não se esqueçam do joinha de vocês, BR Foods, alta de 2,47% na sessão de hoje. Ameaçou um toquinho e no mesmo pregão reverteu, ou seja, expectativo de poder ter mais duas superações de máxima aqui nos próximos pregões. Isso não significa que os pregões serão de alta, apenas superação de máxima é uma probabilidade, não é uma certeza, ok? Mas existe essa probabilidade, tá? Semanal aí, basicamente, fugindo da média móvel de 200 períodos, pode esticar até a máxima desse último topinho, na faixa dos R$17,85. Então, o padrão aí, seria o próximo nível de resistência aí pra quem está comprado no curto, médio prazo. E longo prazo seria a região dos R$19,11, que seria a média móvel ali de 62 períodos. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela participação de todos vocês. Aguardo todos amanhã, mais uma vez, na nossa sala ao vivo, a partir das 8h45 da manhã. Combinado? Agora mesmo aí, às 19h, estarei ao vivo aqui no canal, falando aí sobre opções, aula 2, tá bom? Então, pra quem não assistiu a aula 1, tá lá dentro da Blue Academy, ou aqui dentro do canal, para os membros. E hoje falaremos aí sobre a sequência aí da aula de opções, tá legal? Sobre estruturas, começando pelas mais simples, e aí a gente vai aprimorando esse conhecimento no decorrer das outras aulas. É um conteúdo um pouquinho mais maçante aí, mas que pode ajudar, de repente, algumas pessoas, tá bom? Então, não esqueçam do joinha de vocês, quem quiser me acompanhar às 19h e a enquete. Vocês preferem trocar small caps por DI ou manter o DI, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.